Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, Senhor de poder e de glória, mais uma vez, ó meu Deus de poder, mais uma vez, meu Pai, ó Jesus querido, Jesus amado, Senhor de poder, neste dia 10 de março de 2017, Senhor, que estamos aqui em oração a Ti, no décimo segundo dia desse propósito de oração, 30 dias de oração, meu Pai, já é o décimo segundo dia, ó meu Deus, nós clamamos o Senhor pedindo perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, dos nossos erros cometidos em pensamentos, em palavras, em obras, ó grande Deus de poder, compadecei de nós, meu Pai, porque somos pecadores, somos falhas, meu Senhor, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, clamas a mim e responder-te-ei, é a oração desta noite, clama a mim e responder-te-ei, é o que o Senhor diz para Jeremias, em Jeremias 33, no versículo 3, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces, meu Deus, meu Pai, há coisas que não sabemos ainda, há coisas que estão ocultas aos nossos olhos e nós precisamos mais do que nunca, ó meu Deus, do favor do Senhor dos Exércitos, da graça redentora, não somos merecedores, mas o Senhor é fiel, é justo e pode nos ajudar, Senhor, meu Deus, meu Pai, compadece de mim, compadece dos teus servos, ajudai, meu Deus, aos teus filhos, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, digno de adoração, meu Pai, digno de glória, aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, tenha compaixão, Senhor, ó justo, fiel, verdadeiro, santo é o Senhor, Senhor, eu clamo a ti nesse momento, Pai, compadece dos irmãos que de joelhos dobrados, oram a ti nesta noite, buscando a tua misericórdia, a causa de não sermos consumidos, é a misericórdia do Senhor, uma das razões é porque ela não tem fim, e ela dura de eternidade a eternidade, ó meu Deus, uma geração vem, a outra vai, a terra permanece, e a bondade do Senhor, ela dura para a eternidade, para sempre, meu Deus, tenha compaixão de nós, livra nós do caminho mal, da linha enganadora, do homem sanguinário, do homem que executa astutos intentos, tem misericórdia de nós, Senhor, reclama lá, se clama lá, balabaios, eu oro pelos meus irmãos, que encontra com seus joelhos dobrados, orando a ti, aqui nessa noite, Senhor, buscando a tua presença, ó meu Deus, responde a essa pessoa, responde a esse irmão, essa irmã, dando força, graça, glória ao Deus de Israel, eu tenho certeza que após o terno dessa campanha, nós vamos ter grandes resultados, ó Pai, há irmãos que já começaram ter resultados, a vitória, ó Senhor, o Senhor sabe a hora de abençoar cada um, o Senhor sabe a hora de dar a bênção a cada um, porque o Senhor é o dono da bênção, dono do céu, dono da terra, meu Deus, o Senhor tem falado com nós, e está perto de nós, quando nós oramos a ti, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, Senhor, ó Jesus de Nazaré, compadece, Senhor, compadece, Senhor, de cada um de nós, entregando, meu Deus, a tua bênção, a tua vitória, meu Deus, aqueles que buscam a tua face, aqueles que buscam a tua presença nessa noite, que têm chorado, que têm implorado a favor do milagre divino, aleluia, Senhor, glória a Deus, glória a Deus, eu confio em ti, Senhor, tem misericórdia, Senhor, glória a Deus, aleluia, tem compaixão, meu Pai, ajudo meus irmãos, as minhas irmãs, dai, meu Deus, forças, irmã do circo de oração, que tenho orado toda manhã aqui, meu Deus, nesse tempo, ajuda as tuas filhas, seis horas da manhã, já estão em oração, eu entrego o Senhor, na mão do Senhor, este trabalho desta noite de oração, já confiando no milagre, oro pelos enfermos, problemáticos, oro pelos que não seguem, não credo religiosos também, implorando o favor do soberano, a graça divina do eterno, do santo, justo, fiel, e Jesus Cristo, o Nazareno, tem misericórdia de nós, meu Senhor Jesus, eu peço porque acredito no Senhor, eu acredito na força do teu poder, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Senhor, agora e para todos sempre, eu entrego nas mãos do Senhor, de corpo, alma e espírito, agora e para sempre, Senhor, eu peço porque eu creio na vitória, meu Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, amém.